Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey NubigamesFan, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de hoje diferente. A Mihui finalmente anunciou, até porque eles falaram que ia anunciar dia 13, tá? Que no caso é hoje. Eles anunciaram o novo jogo deles, que quando vazou é como se fosse um jogo de tiro. Acabou que não aparenta ser nada disso, que é o jogo Zen Les Ones Zero, tá? Vamos ver aqui como tá, pimba. O link original tá na descrição. Se inscreve aí, tropa, vamos ver. Vamos ver. Pô, não ia ser um jogo de tiro, mano? Os bonecos tão... Cara, os bonecos tão legais, né mano? Mas tipo assim, parece que os personagens... Parece que a Mihui não consegue sair das características de um Honkai, né mano? Ó, a gameplay. Mano. É meio que... Mano, é meio que Honkai, né mano? Gashimpact, isso aqui não tem nada a ver com o Gashimpact. É meio que Honkai, né? É futurista, é um jogo de fase, aparenta ser um jogo de fase, de plataforma. Olha lá. É uma mistura de Honkai com outros jogos, né? Pelo menos eu achei melhor que o Honkai está Will, mano. Parece que os chineses tentaram pro jogo futurista, né? Cenário futurista. Pô, essa boneca foi a melhor até agora. A animação do jogo tá maneira. Pô, mas aí, quando lança? Tá, eles anunciaram, eu quero ver a data de lançamento, pô. Não tem não? Pô, em breve, então se inscreve aí, atiflim, pra vocês saberem quando vai ser a data de lançamento, que quando vazar um bagulho assim eu vou postar. Cara, eu vou te falar, vazou como um jogo de tiro, né? Ai, que esse novo jogo seria um jogo de tiro. Acabou que não é um jogo de tiro, né? Acabou que é um jogo parecido com Honkai. Aparenta ser de fase, de plataforma, né? Obviamente deve ser pra PC e mobile também, tá? Até porque aqui não tá escrito nada, mas eu acredito que seja. Então, assim, eu tava esperando um jogo de tiro. Mas que bom que não é. Que bom que não é. Eu tô feliz que não seja um jogo de tiro, porque foge do público do... O público que joga os jogos da Mihui, né? Então, assim, futurista. Parece ser tipo um Honkai, só que algumas coisas diferentes. Não acho que seja ruim. Eu vou testar, vou querer jogar. Mas não tem nada a ver com o Guest Impact. Eu vi a galera falando, ah, vai ser um jogo estilo... É, Guest Impact não é. Até porque a Mihui tá pegando dinheiro do Guest Impact e tá se expandindo, investindo em outros jogos em vez de melhorar o Guest Impact, né? Que o jogo precisa, porque o jogo tá sem conteúdo e tudo mais. Mas aí eles me veem com um jogo novo que parece ser Honkai. Se é igual a Honkai, não acho isso ruim, porque Honkai é um jogo maravilhoso. Até melhor que o Guest Impact. Mas enfim, galera, comenta o que vocês acharam. Se o jogo lançar, eu trago pra vocês. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!